Vamos subir para o norte, se o comando manda a gente ir para o norte, tem que ir para o norte. Peer, 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 teve um. Ai, estou com medo que o meu aqui? É, para a gente ficar... Pega os narguileiros que eu vou te prender, os maconheiros. Esses narguileiros safados. Os caras vai tudo por cima, aí o cara foge aqui, olha ele aqui, olha. A gente vai para a universidade. Nossa, Guilherme. Pegaram a visão, família, como é que funciona? Eu acho que é diferente. Ai. Vamos para o apoio? Vamos para uma moto que saiu do PIA aí, com o DIV traficando, está na moto aqui, quer ser ali? Tio, o Coutinho, vamos para o PNOT desse Golf aí, por gentileza. O Coutinho, o PNOT 23 de maio, entrou esse estacionamento branco no exato momento, vai sair na 9 de julho. Rapaziada, eu vou dar atenção no PNOT aqui, segura aí. Passando na frente meio bem, ainda pelo elevado, segue subindo no sentido postal alta. Elevado no sentido centro. O QPA vai cair na Avenida Praça da Sé, lateral ao alto. Vamos embora, Guilherme. Vamos embora, hein. Segue descendo na Avenida Praça da Sé, no sentido de praça. Torre Zé Major é assim, Trente Coronel, né? Amarelo, desflacamento Víster, terceiro, primeiro, quarto. Trente Coronel, o Ed. O que? Ele morreu agora. Não tem copom, vai cair na 23 de maio, 23 de maio no sentido do prazo da Sé, QTA becos da Monejo da Prada. Não tem copom, vai passar no beco que a viatura tem dificuldade de passar. Copom visual pela 320, mantém rouletando pela Lameda Eduardo Prado. É um roof laranja, pegou becos, próxima praça da Sé. Lá na frente, lá na frente. Beca de visual momentânea, tá entre becos e próxima praça da Sé. Se bem que fica aqui, ó. Ele tá parado aqui, ó. Ah, não é, não. Aí, Elan. Tá bom, visual da MT-09, a gente tá em ti. Fala, Carlos. E o negativo, informa, informa. Cadê ele, mano? Quando ele foi? Foi pra direita? É, o Goffman tem curva. Paga duas curvas a banda. Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.